Dia, mania, tarde, com ar, de noite, com a sorte Minha mãe calma e serena, com seu sorriso inseguro, toda vestida de branco Hoje parece mentira, hoje parece verdade Menino, levante cedo, menino, não chegue tarde Dia, folhinha, tarde, covarde Minha mãe no seu piano, morrendo dentro da tarde Com seu sorriso mais puro, toda vestida de branco Eu só quero pensar que um dia você possa ser Minha pedra da lua, me apaixonou Meu coração, velando os meus passores Velando os meus tropeços Menino, não morra cedo Menino, não chegue tarde Valeu Eu estou sentindo